Hyundai apresenta no Salão do Automóvel de São Paulo o New Elantra 2019. O sedã médio recebeu um facelift na dianteira e na traseira e também aperfeiçoamentos no interior. Agora ele conta com um painel Super Vision em LED de 4,2 polegadas. Esse cluster de instrumentos está associado com uma nova central de informação e entretenimento com tela de 7 polegadas, compatível agora com Apple CarPlay e Android Auto. Ele recebeu uma série de outros recursos, como o Smart Key e um sistema de carregamento de smartphone sem fio no interior do modelo. O novo Elantra 2019, vendido no Brasil, ele vem equipado com motor 2.0 aspirado, flex, com 167 cv, quando abastecido com etanol, 157 cv com gasolina. Ele está associado sempre com uma transmissão automática de 6 velocidades, Steptronic, desenvolvido pela própria Hyundai. Esse modelo brasileiro, ele vem com rodas de 16 polegadas e vocês podem ver na dianteira você tem um destaque para o capô, que agora ganha novas linhas que convergem para o logotipo da Hyundai. Tem novos faróis triangulares que invadem a grade frontal. Existem filetes luminosos em LED que acompanham o desenho da borda dos faróis. E logo abaixo você tem luzes de neblina triangulares que complementam o conjunto ótico dianteiro e o seu desenho além das entradas de ar localizadas nas extremidades do para-choque. Então, o visual do New Elantra ficou bem mais esportivo, bem mais agressivo. E ele é um modelo que chega para concorrer com o Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Jetta e o Nissan Sentra. E ele normalmente se caracteriza por oferecer uma melhor relação custo-benefício. Os preços ainda não foram divulgados, mas dentro em breve a Hyundai já estará oferecendo esse modelo em suas concessionárias e teremos também os valores de preço. Então é isso aí, Hyundai New Elantra 2019.